Olá, amigos. No vídeo de hoje vamos falar de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um município brasileiro localizado na região oeste do estado do Paraná. A distância rodoviária até Curitiba, capital administrativa estadual, é de 643 quilômetros. Sua área total é de 617,701 quilômetros quadrados, dos quais 61.200 estão em perímetro urbano e sua população, conforme o censo de 2022, é de 285.415 habitantes. Segundo um artigo publicado pela revista Exame, em março de 2014, é o terceiro destino de turistas estrangeiros no país e o primeiro da região sul. Conhecida internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu, uma das vencedoras do concurso que escolheu as Sete Maravilhas da Natureza e pela usina hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo em tamanho e a primeira em geração de energia, que em 1996 foi considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Foz integra uma região urbana trinacional com mais de 700 mil habitantes, constituída também por Cidade de Leste, no Paraguai, e Porto Iguaçu, na Argentina, países com os quais faz fronteiras. Iguaçu é o topônimo indígena podendo ser descomposto originalmente em Y, água, e Iguaçu, grande, ocorrendo por acréscimo de uma vogal à atual denominação. Seus moradores são designados pelo gentílico Iguaucense. Pesquisas arqueológicas realizadas pela Universidade Federal do Paraná no espaço brasileiro do reservatório de Itaipu, antes da sua formação, situam-se em 6 mil antes de Cristo os vestígios da mais remota presença humana na região. Vários grupos humanos sucederam-se ao longo dos séculos. Os últimos que precederam, os europeus, os espanhóis e portugueses, eram os índios. Em 1542, o espanhol Avar Nunes Calabresa de Vaca chegou ao rio Iguaçu e por ele seguiu guiado por índios cairneses atingindo as cataratas e batizando o Paraguai. É registrado como descobridor das cataratas do Iguaçu. Curtam o nosso vídeo. Curtam o nosso vídeo. Curtam o nosso vídeo. Curtam o nosso vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto